Ai meu Deus do céu, esse jogo tá muito doido Tá piorando, não tava assim não Tá pior Confere seu equipamento, tá quase na hora Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Inimigo entrando na área, fiquem de olho no céu O treino acabou, vai começar a luta de verdade Tá cheio hein, tá passando por cima Tá embaixo mesmo Tá em condição Viu? Não, 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 não Vou ficar Cara, o que eu ia fazer aqui, ó Cair com o caminhão aqui na parte do navio O maluco que tu subiu em cima do meu caminhão Eu ia jogar ele dentro da água Ele pegou, ele pegou e meteu o pé Pegou de porta Só com atenção, irmão Pera, só com atenção, irmão Vamos lá! Esse é o caveirão passando! A gente está chegando! Vai dar prisão dando tiro! Vai tomar agora! Derrubei um! Pega ele! Derrubei dois lá em cima! Caralho! Vai direi! Vai direi! Ataque pesado aqui! Você recebeu mais um acento! Vai lá! Os reforços estão a caminho! A gente está na minha espécie! Bante inimigo ativo! O cá está vindo! Nova zona segura do placar! Colega de esquadrão remobilizando! Encontrando na O! Bante inimigo ativo! Adormento indo para sua direção! Encontrando na O! Agora estão àO! Prescione! Não Ever Neither! Ele deve Petit O! Abra atacar! Lionel! Ah, na minha frente também. Isso que é foda, cara. Esse jogo está acima, você não consegue matar ninguém sem ter ninguém trocando tiro de longe contigo, olha lá. Cara, se metendo na porra dela. Mata o cara, vem outro e mata pelas costas. Ainda tem 25 na A.O. Você recebeu mais uma chance, vai lá. Inimigo aberto. Um dos seus aliados está de volta no jogo. Cá está vindo. Colega de esquadrão remobilizando. Eu vou desistir. Cá está vindo. Cá está vindo. É, quem mais quer dirigir? A ponto 50. Não, não foi nada. A ponto 50. Não, não foi nada. A ponto 50. A.O. Um dos seus aliados está de volta no jogo. Um dos seus aliados está de volta no jogo. Ó lá, sempre assim, olha. A.O. 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 O cara está chegando. Parabéns de novo à zona segura. A estação ativa. A estação de compra foi ajustada. Colega de espalhão remobilizando. Vá tomar no seu cú mano. Porra, caralho. Muita covardia. Estava dando um tiro para onde vem o outro. A raiva não. Arma é engraçadona o barulho. Você pega o loadout ali. Mas é difícil. É muito escroto. O cara fica marcando o loadout. Caralho. O jogo do cara, mano. Abaixa aí. Se abaixa, se abaixa. Fica abaixado aí. Voltando. E vai, tem gente, mano. Não é para cair não, mano. Está brabo? Não está não. Olha só. Vem dois, mano. Ele foi lá buscar o outro. O marido dele. Você está remobilizando. Mais vale a pena. A resistência não está mais disponível. Não é hora de dar role. Tem gás chegando. Zona segura é alocado. Está travando não. Um dos seus aliados está de volta. Olha só. Ah, mano. Pelo amor de Deus, cara. Ridículo, cara. Um dos seus aliados está de volta no jogo. Sistema Trove ativado. Um dos seus aliados está de volta. É melhor. Vamos lá! Vamos lá! Você fudeu, deixa eu fudar na minha mão Já está vindo, prova a zona segura destacada Só tem mais 10 Já está bem na sua cola Forte avançado inimigo do céu, cuidado Ah é foda, eu estava danando no outro maluco É foda Jesus Isso Despoixa Duas Desfirma Duas Descarrio Ele Andor Duas Deixar Mai Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.